E aí, galerinha do YouTube, aqui quem está falando é o Vini, seja bem-vindo para mais uma vez, olhando essa cara linda que é a minha... É, tá ligado? Brincadeira, seja bem-vinda para mais um vídeo, já sabe o que você tem que fazer, né, mano? Se você não fez ainda, vai ali embaixo, dá uma bica no like, uma bica, não, isso aqui foi um soco, mas tudo bem, você já sabe. Dá um likezão, não interessa como, se quiser dar um like com o nariz, você dá um like com o nariz, beleza? Tamo junto, tá vendo? Não esquece de ativar o sininho de notificação, se inscrever, faz tudo o que tem que fazer, meu parceiro. E vamos pro vídeo. No vídeo passado, eu julguei que a M4 era um seboide, mano do céu. Eu amassei de uma forma absurda. E aí, eu falei pra galera, galera, se bater 2.500 likes, não sei o que, eu vou fazer um vídeo jogando com a AK. Então, eu vou realmente aqui fazer o vídeo jogando com a AK-47, nem era esse o próximo vídeo, mas como o like subiu de uma forma insana, a gente vai jogar de AK-47 VIP. E no próximo vídeo, eu tava pensando em jogar com algumas outras armas que não são VIP, porém são, tipo, absurdamente fortes também no CF. Mas vamos lá, AK-47, sacão em chamas, cara. Essa é uma das AK-47 que eu... Dragão em chamas. Essa é uma das AK-47 que eu mais gosto dentro do jogo. É... E eu já vou falar o meu ponto de vista aqui desde o início. Eu não acho AK-47 VIP tão apelona igual a M4-1 VIP, mas é a minha arma preferida AK-47. Então, por isso que eu falei no vídeo passado que eu prefiro ainda AK-47. Fala que a questão de 100, nem sempre é 100, né? Às vezes você dá um tiro, não sei como. Acho que pega de raspão no dente do cara e tira 10, já gata. Mas já vamos pra ranqueada. Deixa eu escolher qual que vai ser o combo que a gente vai utilizar aqui agora. Eu vou colocar até nas art VIP, mano. Não vai combinar? Não vai, mas não interessa. Eu ando sem combinar nas roupas. Por que que eu vou, entendeu? Mentira, eu sou estiloso pra caramba. Vamos lá, deixa eu colocar aqui agora também uma Kukri VIP. E aí já era. Aí fechou o nosso kit. E já vamos pra ranqueada, né, meus cria? Já vamos pra ranqueada que não tem caô. Ué, tô com problemas aqui pra... Achei. Só bora, só bora pra ranqueada e vamos ver se a gente vai amassar. Bom, rapaziada, demorei aqui pra começar, porque eu tava terminando de ajeitar uns últimos detalhes. E já viram a cor que tá, cara, né? Deveria ter personalizado ela antes. Porque não tá muito linda, mano. Eu ainda prefiro um marrom. Um marrom ia ficar maravilhoso nela aqui. Na moral. Mas vamos lá, mano. Ainda tem que... Calma, tá estranho aqui. Parece que, sei lá. O mousepad não está na posição que deveria. Não tá nessa pegada. O cara tá ali em cima já, vai tomar uma já, pra ficar garoto. Eu vou tomar uma pra ficar garoto. É igual eu falei. Safe ou não é safe? Não, próximo round eu mostro a habilidade dela. É porque esse round aqui, galera, estamos só acostumando com a pegada ainda da parada. Tava lembrando aqui agora que meu editor perguntou por que toda hora eu dou uma olhadinha pro lado. Rapaziada, eu dou uma olhadinha pro lado. Porque do lado é o meu segundo monitor, onde mostra a minha cara, meu rosto lindo. Então, às vezes, eu olho e falo, mano, cara, que homem, velho. Aí eu volto e fico tranquilão aqui, entendeu? Por isso que eu fico olhando pro lado. Vai que alguém pergunta aí também. Deixa eu só ir no foco. Beleza. Uma boa flash ali, feita pelo time. Mano, a cara não tem segredo, rapaziada. A HS matou, já era. Tem um cara de janela. Será que o cara vai trocar com a gente? Essa é a questão. Será que ele vai descer a direto? Eita, peraí. Sensibilidade não tá aqui, eu gosto. Na moral, tava tipo, mano... Tá vendo? Tu tem que prestar muita atenção nessas coisas. Eu não prestei atenção pra mim. A sensibilidade tava como? Tava normal. Tava de boa. Mas sensibilidade tava seis, entendeu? Agora eu abaixei pra dois. Agora eu tô me sentindo em casa. Tô me sentindo confortável. O Davies aqui tá bem posicionado. E o Marshall também. Ambos jogadores ali posicionados ali. Mataram. Tá meia. Mano, agora vamos parar de brincadeira, então. Ativei o modo beiço boladão. Tá ligado? Modo beiço ativo agora. Tô nem ligando mais. E ninguém? Vamos de boa, então. A gente vai fazer o seguinte. Acho que tá muito baixo o som do jogo. Deixa eu ver agora. Em cima não vai ter mais ninguém, acho que o cara não marca mais de lá. Mano, aquele cara ali já era pra ter tomado um HS agora, tá ligado? Será que alguém lá sabe subir? Não sei pra não. Beleza. Mano, a moral, quantos cantos que a HS esse cara tem que tomar, velho? Era o único marcando B? Beleza, os caras tão achando que ele é o quê? Um Awei? Awei não tava, não. Ele tava posicionado pra me matar na faca. Olha. Olha. Eu falei o quê? Eu ativei o modo beiço. Eu ativei o modo beiço. Eu ativei o modo beiço. Eu tô falando pro C, mano. Cê é louco. Desculpa. Às vezes eu me empolgo demais. Não, mas eu falei aí aqui ainda. Mano, a K47 é uma delícia, rapaziada. A HS já era, mano. Esse cara vai trocar de novo? Se ele for... Ah, ó. Não vem não, mano. Não vem de graça. O último cara ali era pra ter matado mais rápido. Nossa, olha o meu HP. Toma. Tu tira o meu HP, eu tiro a sua vida inteira, meu parceiro. Tu me ralph e eu te mato. O que que tu acha que é o melhor? É. Deixei eu morrer agora, porque senão os caras vão chamar de hacker. Eu falei, vamos morrer, vamos morrer. Não, tô brincando. Eu morri mesmo, porque às vezes a gente tem que só aceitar. O Daltinho falou, tá bom. Obrigado, vou falar pra ele. Little Vapo, hein, mano. Saiu meu nick agora. Meu Deus, Joker. Olha o outro cara. Joker mata ele, meu Deus. Lendário. O Joker, mano. Joker, se eu não me engano, é coringa, né? Eu não lembro se é isso. Joker, eu acho que é palhaço, é coringa. Eu não lembro agora. Alguma coisa assim. Com certeza. Abre pro fundo aí. MF ninguém. Vamos combinar. Ó, já mataram o cara no fundo? Nossa, o cara nem... Ah, tá achando que eu vou cair na granada toda hora? Matei o primeiro. Se o segundo der a cara lá de Alph, ele vai dar a cara lá. Valeu. Double kill. E vamos avançando, mano. Em cima ninguém, esquerda ninguém. Ué. Mano, tinha um cara lá em cima, velho. Eu falei ninguém, mas não olhei direito. Cara, 9 pra 3, rapaziada. Partida acabando muito rápido. Não é possível. Eu vou pôr ela marrom. Vocês vão ver o tanto que eu vou matar com a AK-47 marrom. Na moral. Vapo. Oi. Fala, sou eu mesmo. Little Vapo, por favor. Acabar, eu envio o convite. Olha os caras, mano. Tô bem. Os caras tão tudo enviando convites, caramba. Eita. Rapaziada, tem três caras na casa. A gente pode dar a cara de peitão e tentar levar, tipo assim. Aí a gente vem aqui e leva o segundo. Segundo round. E no primeiro não deu certo. Mas tá tranquilo. Vapo, quer clã, moleque. Pô, mano. O cara quer clã. Ué, o cara tá respondendo por mim ali. O cara falou Vapo, quer clã. Aí o outro cara falou sim. Ele respondeu por mim. Então, beleza. Muito obrigado, Joker. Muito obrigado. Carinha da sua parte aí de responder pela minha pessoa. E pô, para o meu tempo. Aí, porque... Nossa. Opa, Marshall. Eu tenho TS4. Vocês usam TS4? TS4. Eu sou um cara avançado já. Mano, Davos. Ganha esse round pra gente, Davos. Só o 4. Só o 4. O cara vai ficar, mano, mas nem tem TS4, velho. Bora Vapo, Du. Caraca, mano. Eu tô... Nossa, rapaziada. Eu devo estar uma lenda. Nossa, fe... Mano, agora esse cara me deu uma ideia, mano. Ele me deu uma ideia. O que vocês acham de Educa com... Tipo, aleatoriamente. Vou, convido a pessoa e vou um Du. O que vocês acham? Eu acho que ia ficar muito da hora, velho. Vambora. Vambora. Peraí que o meu fio do mouse... Toda hora eu tô vindo aqui pro canto. O fio do mouse tá se enfiando embaixo do mousepad. Aí, já sabe, né, mano. Ó, a Alice já matou o primeiro. O problema é que se eu matar todo mundo nesse round aqui, já vai acabar o jogo com uma tranquilidade. Ó, uma bala. Cara, ai, meu Deus. Eu tô dando uma e tô tomando outra, cara. Aí não tem como, velho. Mas eu acho que é tudo um sinal pra gente matar mais que 13 também, tá ligado? Mas não é possível. Não é possível, mano. Cara, olha esse Sia em cima da arma aqui. Mano, ele tá muito estiloso, velho. Se você falar que não tá, é mentira. My friend! My friend do Celso! Que isso, cara? Acontece nas melhores e nas piores também, famílias, né? Não sei se existem piores, mas existem famílias boas. Lembrem disso. Não. Nem sempre. Ou sempre. Little Vapo! Little Vapo! Era pra eu ter matado todos. Moleque é doente. Ela me chamou de doente. Vou falar pra ele. Obrigado. Tudo respondo com obrigado coração, assim. O cara fica... Ele vê que eu tô realmente achando que é uma elogia. Beleza. Acabamos a partida. Acabamos a partida. Eu não sei o que faz... Ah, não. Meu Deus do céu. Fio entrando embaixo do mousepad, rapaziada. Eu não sei onde tá meus mousebunda. Mousebung. Sei lá como é que é o nome daquele negócio. A galera vem no B. Deixa eu ajeitar o microfone aqui, mano. Agora acho que tá dando pra todo mundo me ouvir tranquilo. Ô, Matheus, como é que tá? Tem aí, Matheus? Tem aí, Matheus? Que eu já ouvi. A diferença... A ideia agora é aonde que tá o meliante aqui. Achei o meliante. Outro meliante. Ah, meu Deus do céu. Vem na mira do pai que o pai tá brabo, rapaziada. Não tem como. Meu Deus, mano. A K47 é muito boa, velho. É como eu falei. Eu não acho ela tão apelando. Nossa, o cara já tá de VIP e tal. Eu não penso desse jeito. Por quê? Eu acho ela normal, cara. Eu não vejo ela muito roubada. Nossa, recolhe o maligno. Não vara 100%. Não tem nada demais, velho. Eu acho a K47 VIP. Uma arma bonita. Não vou dizer que não tem o recolhe... Tipo, tem o mesmo recolhe. Não é o mesmo recolhe, ó. Não é o mesmo recolhe da K normal. Mas também não é aquela parada, tipo... Nossa, que recolhe o máximo. Baixinho. Não, não é desse jeito. Deixa eu só tirar o meu som do celular aqui, que senão vai começar a fazer... Peraí, pronto. Diminuir tudo aqui, os negócios. Problema. Problema não, as paradas. O NetB, o Muquita. Muquita é o nome do cara. Muquita. Ou o Nick, mano. Mas a minha ideia é botar Nick igual esses caras aqui. Igual esse cara aí, ó. 12 de 6 de 2005. Vou botar a minha data de nascimento. Imagina a minha data de nascimento. Ia ficar 30 de 3 de 2004. Eu sou novo pra caramba. Caiu a internet ou caiu o jogo. Eu não sei se caiu. Caiu alguma coisa. Porque a vida é assim. Às vezes a gente acha que tá tranquilo. Às vezes já tá tudo certo. Vamos lá, tudo fluindo como a gente quer. Mas nada flui como a gente quer. Porque dá erro. Dá problema. Não vou jogar mais também, então. Caraca, cara. Mas deu pra mostrar pra vocês o porquê que a K47 é brava, né? Não, é sério. Eu fiquei estressado agora. Eu fiquei triste. Por que acontece isso? Parece que é só comigo, cara. Não é possível. Eu tô aqui todo dia me esforçando. Vou até mudar a câmera. Pera aí. Tô aqui todo dia me esforçando. Entendeu? Ah, velho. Caiu a ranqueada, rapaz. Acontece, mano. Fazer o quê? Mas é isso aí, galera. Gostou do vídeo, mano? Gostou da K47 VIP? Qual que você prefere ainda assim? Mesmo vendo eu jogando com a K47 VIP e jogando com a M4 1 VIP, qual que, na sua visão, é a melhor? Eu ainda prefiro a K47. Vocês viram? Porque é muito mais fácil. Você dá um HS, o cara já tá morto. Na M4 1 VIP, você tem a chance. Se você dá uma bada, o cara te dá uma. Eu tiro 90 e pouco, ele te tira 100. A K47, mano, a chance de eu te tirar 100 é grande. É grande. É grande igual a minha beleza. É isso aí. Mano, tamo junto, rapaziada. Igual eu falei. Não ache ela, tipo, aquela arma que se você cair contra, você vai falar Nossa, impossível. Oh, meu Deus. Eu já perdi? Não, não vai ser desse jeito. E outra coisa. Arma nenhuma faz um jogador. Arma nenhuma faz a vitória. O que faz a vitória é você, meu parceiro. Então, se você estiver jogando de faca, e você for uma lenda, e você tiver com a noção de game em dia, e tudo ao seu favor, você vai ser o vitorioso. Mas elas ali, auxiliam, elas dão uma ajudinha. Não vou mentir. Elas dão uma ajudinha. Mas a K47 é a braba. E a cor que tá ali também, verde, não achei muito legal, não. Preferia deixar ela mais num preto e vermelho, ó. Ai, vapo. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado a você que curtiu esse vídeo aí. Vai deixando aquele likezão. Se inscreve no canal também, se você ainda não é inscrito. E também me segue no meu Instagram, que tá aparecendo aqui. Agora apareceu aqui. E agora apareceu no meu beijo. E agora apareceu na minha testa. Ah, só passar um pouco, editor. Tamo junto, é nóis. Falou. Valeu, Apolo. Se vira aí.